Ai meu Deus, que calor! Nossa, que lugar lindo! Eu vou me refrescar aqui mesmo. Vamos lá, vamos lá. Eita, só faltava o seu Bill aqui comigo, hein? Peguei essa toalha da casa de Violeta, ela nem percebeu. Oi coleguinha! Oi! E aí, a água tá boa? Tá uma delícia, você quer entrar não? Não, agora não, agora eu estou sem vontade. Ah, tá bom. Ah, então me ajuda a sair daqui? Tô querendo sair. Caramba, por que foi que ela fez isso comigo, hein? Oxe, que estranho! Louca! Nem me conhece e quer ser amiguinha minha? Mas menina, não faço amizade com qualquer uma pessoa, não. Oi, tudo bem? Você sabe quanto é onde é que tem um banheiro aqui? Sei, informe ali no banheiro. Você pode me amostrar mais ou menos onde é que fica, por favor? Me siga. Cadê o banheiro, moço? Aqui, banheiro. Tem certeza que é esse? Tenho certeza que é esse. Tem certeza que é esse daqui? Tenho certeza. Meu Deus! Nunca fui num breguesso desse. Já vi banheiro, mas que nem esse. Porque é do sítio. Aí fazer bonito e fazer feio. Que banheiro horrível, parece mais um negócio de macumba, sei lá, de índio. Sei lá, coisa feia. Mas fazer o quê, né? Não tenho profissão. Vou nesse mesmo, por favor. Ai, meu Deus! Se enxerga que acabou de menino feio. Ô, bicho é boa do cara aí. Laranjinha. Catarina. Justamente era você que eu queria ver. Que foi, Catarina? E essa toalha? Que eu quero fazer um compite. Qual? Vamos tomar um banho comigo? Ah, bora. Essas foi agora. Então, vamos. Nossa, que lugar bonito, Catarina. Gostou? Por isso que justamente eu trouxe você para aqui. Porque aqui é muito bom. Bora entrar junto? Entra primeiro, Laranjinha. Ai, bom. É só se for aí. Quando você entrar, eu entro. Porque assim você me pega, né? Com certeza. Pegar daquele jeito, né? É. O que foi isso, Laranjinha? Isso aqui foi uma queimadura da Rosinha com a igã quente. Nossa, que lugar maravilhada. Porque eu lavei a calcinha dela. Não deixei bem lavada. Meu Deus, que mulher bruta. Não pode ser assim. Tem que ser carinhota. Segura, Catarina. Senão eu vou cair. Nossa, essa água está gelada, não? Tá, mas quando a gente estiver dentro, esquenta. Nossa, enxerga. Eu vou entrar. Agora primeiro você vai ter que tirar a cueca. Se eu tirar a cueca, você entra mesmo? Entra, porque eu mesmo já estou preparada. Nossa, vou tirar a cueca agora mesmo. Tira aqui da cueca. Tirei aqui, ó. Agora entra. Vou entrar, calma. Vou entrar. Peraí, viu? Que eu já estou entrando. O que é isso, Catarina? Minha roipa, Catarina. Tchau, bye. Minha roipa. Fica aí. Nossa, e agora põe-me embora, pé e lado daqui. Me ferrei. Ha, 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 ha.